É Washi, que deve ser Washington Fala Chico, tudo certo? Oi Washington, deve ser Washington Minha dúvida é a seguinte, eu já tinha te enviado um áudio Em relação a minha dúvida sobre uma moto Para trabalhar, que eu estou Escolhendo aí a minha primeira moto Agora, eu estou Mais em dúvida ainda Entre a FZ15, que você tinha me recomendado E a Apache RTR200 ABS Por conta do valor dela Que é bem abaixo, aqui em Guarulhos Eu moro em Guarulhos, em São Paulo Tem, acho que se não me engano São duas ou três concessionárias Aqui E aí eu queria saber A sua opinião Porque eu não conheço muito a marca E tudo mais E a Apache RTR200 ABS Por conta do valor Dela, que é bem Outra coisa Chico, eu passei hoje na rua Eu vi uma Uma Dominar 200 Muito linda moto Eu nunca tinha visto Pessoalmente É linda mesmo E também cogito a hipótese De pegar uma moto de baixa cilindrada Por exemplo, uma Pops 110 E Ter uma moto para viagem Eu vi com duas motos Mas o meu plano inicial mesmo Era ter Uma moto só Que seja Que dê para fazer os dois Uma Apache 200 Uma Dominar 200 Dominar para trabalho A gente sabe que Vai faltar peça Mas enfim Washington Eu vou te chamar de Washington Porque eu não sei se é Washington mesmo A Apache RTR200 Todas elas que você citou São motos de baixa cilindrada Apache Dominar Tudo é baixa cilindrada Pop E eu recomendo a Apache RTR200 Para São Paulo Você mora em São Paulo Dominar 200 Eu não recomendo para São Paulo Por uma questão de segurança Tá E a Apache RTR200 Está menos visada em São Paulo Não estou dizendo que você não vai ter problemas Mas ela está menos visada Então eu recomendo E recomendo você botar seguro nela Não compra sem botar seguro Por favor São Paulo está proibitivo E só uma observação Teve um cara Que comentou isso hoje Num vídeo meu Que eu fiz um vídeo Super preocupado Porque é um jovem Como o Washington Ele é jovem também Mora em São Paulo E eu fico super preocupado Dizendo assim Gente Não compra Dominar Porque é uma moto visada E a minha preocupação É puramente Com a segurança Dos meus inscritos Aí vem o idiota Comenta no vídeo Dizendo que cada um faz o que quer Que a vida deve ser vivida Vamos realizar os sonhos Aí eu pô Diz Tá lá o comentário Mas é o tipo de desgraça Que contamina Sabe É o idiota inútil É o idiota inútil Que vem com esse papo De realize seus sonhos Eu estou falando de segurança Eu estou falando de vida De preservar a vida E das pessoas Não se colocarem em risco Porque é risco E a pessoa diz Aí um outro Diz assim Eu não tenho problemas Basta colocar Uma trava de roda Não tem problema Rodar em São Paulo Eu sou de São Paulo Basta botar uma trava de roda Aí eu escrevi lá Eu não lembro Nem se eu escrevi Eu botei E aí faz o que Quando o cara aparecer Com um ferro na sua frente Faz o que Então você vê Que as pessoas São loucas Eu estou falando Português claro E o meu português é claro Eu falo todos os R's e S's Se eu quisesse falar Bem baianês mesmo Porque baianês a gente come A gente come R's Falando, andando Quando a gente quer falar rápido E não é É do nosso dialeto mesmo Baianês Mas eu falo Um português máximo Próximo De todas as regiões Para poder Vocês se sentirem Próximos a mim Claro que eu tenho Meu regionalismo Que eu me orgulho muito Do meu baianês E eu sou nordestino Mas eu tento falar Para todo mundo De forma muito clara Para todo mundo entender E não adianta Sempre vai ter Um grupo de estúpidos Querendo iludi-los Nos comentários Realize seus sonhos Que nada São Paulo Está tudo certo Pode ter sim A minha eu boto Uma trava de roda Está tudo certo Oh meu Deus Então galera de São Paulo Meu amigo Irmão Ricardo Que é um cara De 50 anos de idade Tem mais de 30 anos Muito mais de 30 anos De motociclismo Ele tem condição De ter a moto Que ele quiser Pensa aí numa moto Ele pode ter a moto Que ele quiser Pode pensar Pensa aí na Pensou numa moto Ele pode ter Mas ele não compra Por quê? Porque ele é paulistano Nascido e criado Em São Paulo Nato Nascido e criado Em São Paulo E uma das coisas Que ele vivia me falando Poxa meu irmão Como eu queria ter Um avestrão dessa Igualzinho a sua Era só ele estalar o dedo A moto estava lá Na mão dele Mas ele não pode Porque ele sabe E ele fala há anos E aí vem o infeliz dele Porque geralmente Não estou falando Que é o Washington não E geralmente Quando você vê as fotos É tudo jovem Ou então tem alguma coisa De anime Por mais que a galera De anime Eu gosto da galera De anime Mas geralmente É uma galera Mais jovem Ou é foto de anime Ou é foto Do cara com o celular Assim na frente Do espelho Aí eu Putz Aí o cara escreve O Odessa Entendeu? Aí eu Pô velho Você vê que o cara Não tem nenhum Primeiro que ele não Entendeu o meu ponto Que foi Segurança Preocupação Porque eu sou Pai Tio Eu me preocupo mesmo Eu fico com medo Das pessoas comprarem Porque eu estou indicando E essas pessoas Sofrerem algum atentado Alguma situação E as pessoas Não são empáticas Elas não entendem Primeiro que não querem Saber a mensagem do vídeo De dizer se preserve Não A vida é curta Sonhos Devem ser realizados Basta ter uma Travinha de roda Tá tudo certo Mas Na hora De eu indicar Para um jovem desse Uma Dominar 200 Que tá perigoso Rick vendeu a dele Galera Rick vendeu a dele Você acha que Rick vendeu Porque ele simplesmente Ele não gosta da moto? Não Ele vendeu porque ele viu Ele tem os objetivos Do canal dele Mas ele sabe Que é perigoso Ele não fica dando bobeira Em São Paulo não Com a Dominar 200 E aí eu vou ficar Indicando para as pessoas De São Paulo Então cada vez Tá mais difícil Indicar a moto Para a galera de São Paulo Vocês acham que eu só queria Ficar indicando NH300 Apache RTR 200 Claro que não Mas tá perigoso Tá bem perigoso E aí vem a galera Da distorção A galera da loucura A galera do viés De confirmação E vem A travinha de roda Resolve Aí ele não pensa assim E quando o cara Aparecer com ferro Na sua cara Faz o que? Se teletransporta E os sonhos Devem ser realizados? Mesmo se colocando Em risco? Eu não E é tudo jovem Tudo a galera Menos 30 Aí eu fico Pô velho Esses caboclos Daqui a 10 anos 20 anos Esses menos imbecis Inúteis Eles vão estar Dirigindo esse país Eu não sei Não sei não Não sei mesmo Como é que vai ser Esse país não Porque é um bando De idiotas Tamo ferrado Galera mais velha Da minha idade Tamo lascado Se segura Porque essa galera Vai estar Daqui a 20 anos Esses caboclinhos Vão estar tudo Dirigindo o país Tamo sudido Tchau 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 Tchau